Agora a gente vai dar início ao quarto painel, convidamos para compor o palco, para se juntar aqui a Thais, que será a nossa mediadora, o presidente da Unidas, Anderson Mendes, o diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, Rogério Scarabel, o gerente-geral do Brasil da ABV, Camilo Gomes, sejam bem-vindos. E agora também teremos uma palestra sobre o tema A Jornada de Saúde Baseada em Valor, Experiência de Inovação em Porto Rico, Transição a um Sistema de Saúde Baseado em Valor. E para essa palestra convidamos aqui ao palco o presidente da FARO, Luiz Pérez. Então uma salva de palmas a todos os nossos convidados. Aplausos. 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 não falamos espanhol bem, nem inglês, tampouco. Mas... I'm going to switch to English, right? So, thanks to Ceci for the invitation, and thanks to all of you for being here. I'm going to try to tell a story today in 40 minutes. The story basically is how crisis in my country has actually accelerated value-based approach contracting and value-based approaches tremendously for the healthcare sector. So, before we start, my company, the only thing we do is basically try to connect the dots between clinical and financial return on investment. So, we speak with stakeholders every single day across the healthcare system, not only in Puerto Rico, but in the region, Colombia, Mexico, and others, to actually try to achieve the goal of financial resource maximization or optimization. We want to drive sustainable growth. And we obviously want to improve access, but access that is based on the evidence. And that is key to the whole conversation today. So, in doing that work, a lot of what we do is making sure that once we have a clinical model that's evidence-based, that's based on value, we can actually tie up reimbursement to the system that makes sense. So, if our physicians are not happy with the amount of money they're making, that they're being reimbursed for a procedure, or for a hospital visit, or for whatever else resources engage in our system, the system will not work. So, you need to bring in the more clinical, academic, evidence-based component to your strategy, and tie that back to a metrics system with full KPIs, and then bring in the reimbursement piece, which is more of the value-based approach that I will be discussing today. So, I'm a clinical epidemiologist, so I see life through population health. I'm focused on data at the population health level, but a lot of what we are discussing here today can be applied to any company, any small region, any individual hospital. So, it's a lot of just making sure that we get the general idea so that we can start applying some of these concepts in your businesses from tomorrow on. So, Puerto Rico, we're going to discuss a little bit of how crisis has helped us actually move forward in this conversation through very difficult times. We're going to touch for 30 seconds or so how U.S.-United States federal regulations has actually helped us move along the value-based continuum. And we're going to go into very specific operational examples that we have worked as a company with government, with private enterprise, and with employer groups in Puerto Rico to start taking care of some value-based contracting approaches that have actually worked well. This is not a story of success on my part. This is a story of a lot of work, a lot of failures, but we learn from failures. So, let's do this and see if we can add value to the conversation. So, in general terms, Puerto Rico is a territory of the United States. We have a political scenario that's very complicated. Half of the island wants to be as part of the United States. The other half of the island wants to stay as we are. We have an economy that's in financial risk. We are bankrupt by definition. There's a law called PROMESA, which actually is helping us navigate bankruptcy. We have something like $125 billion in debt as a country. So, extremely complicated. So, when I hear your conversations, I'm sure there are health insurers here in the audience talking about costs. We'll get to that in a minute because the best way to actually not achieve cost containment in a healthcare system is to only focus on cost. So, we'll get that in a minute. Demographically, we are very unique because our median age is 43. So, people are basically like me, all of them. So, we have diabetes. We have chronic conditions. Healthcare resource per capita use is going through the roof. Healthcare insurance premiums on the commercial sectors have inflated double digits for the past 15 years. So, employers are not being able to cover employees with health insurance properly. And our healthcare costs, although we have invested over $12 billion with a B. $12,000 million a year in healthcare resources, we are not achieving any success in terms of outcomes. Because no one is looking at outcomes as the major key performance indicator. So, fast forward to 2017. We lost almost 10% of our population after Hurricane Maria hit us. So, now we not only have a median age in our mid-40s, but we have an island who's basically uninhabited. We don't have enough people to actually do what we want. So, we've been in a depression for the past 10 years, but we've been in economic straits for the past 25 years. So, graph comparing Puerto Rico, U.S., and Brazil. We have the PROMESA bill, which is basically a bill that allows us to get out of bankruptcy and return to capital markets. Our physicians are actually leaving the island at a rate of 1.2 physicians a day and 2.3 specialists a day. And they are leaving to the United States. So, we are being left without our key elements of our workforce. So, who's going to do the value-based approach? Who's going to do the caring of patients? It's an extremely complicated situation. And then we got a hurricane that actually devastated us. So, we've been losing population. We are only around 3 million people as we speak. Most of the people are moving to the United States and coming back and forth. So, you get the idea, right? It's a complicated situation. And we're in full demographic shift. Our natality rate is under our mortality rate. So, we have no births like births going on. And our population pyramid looks like this. We're old as a population, right? So, to be expected, we're dying of chronic diseases, cardiovascular, Alzheimer's, diabetes. That's a record high. And we have one of the highest rates of diabetes in the nation as well as from a neoplasm oncology perspective. We are suffering from increased incidence of all the red items down here in terms of oncology. So, we're keeping people that are older, people that require a lot more resources in terms of actual dollars invested to manage their conditions. And this is a profile that we're dealing with. So, in light of that reality and in light with what the U.S., United States have pushed after the implementation of Obamacare, they are pushing us in the direction for the past couple of years in terms of making sure that we implement practices tied to the triple aim that we have discussed. How do we improve quality? How do we improve patient experience? And how do we actually improve and manage costs more effectively? So, all this has helped us to actually get our heads together and work in coalitions to actually try to achieve better results. President Trump has also implemented or asked us to implement a lot of changes with regards to value-based contracting on the medication side of things. In the United States and Puerto Rico, medications account for over 50% of total healthcare costs because inflation in those countries in terms of medications is very high. So, the U.S. President has actually asked us to start including both indication-based contracting and value-based contracting to make sure that we lower costs of branded agents. So, what is it that we have been doing in Puerto Rico as a country to start this conversation? So, about 2016, January 2016, late 2015, we received at our company a call from the government asking us to actually do something about the rising cost of diabetes, type 2 diabetes in the island for most of the major programs in Puerto Rico. The equivalent to your SUS program in ours, it's basically the same kind of setup, but we are managed by private insurance companies even for those patients. So, we started a program and we said, very theoretically, let's set up some quality indicators, some key performance indicators around what success will look like. I think it's a very logical place to start, but it wasn't enough. But we said, what if we actually look at a couple of items here? How to improve access to care? How do we make sure that the workforce element is taken care of? How do we take a look at the population in general? And we decided and defined very specific metrics for what a program for diabetes in that segment might look like. And after we did an initial look at the database, the claims database for the program, both on the medical and the pharmacy side, we said, probably the opportunity lies in three specific diabetic populations for the government to actually prioritize. And those populations were the one on the left bottom, basically those that our patients are at risk. And what is it that we're going to do with those patients? Those that are chronically ill and that require special attention. And most importantly, those in the middle that are the newly diagnosed. So out of a hundred potential different cohorts of group of patients that we could potentially focus on to deal with the diabetes problem in my country, we decided that this three cohorts of patients will be the ones that have the highest return on investment. So we presented this data back to a coalition, a group such as this one in Puerto Rico under the Chamber of Commerce. Very similar type of setup and organization. We had academics. We had physician groups. We had health insurers, pharmaceutical companies and others. And we shared some of this data with some level of detail and some statistics and we all got excited. And we got excited to the point that we decided to expand the project. And we got also some federal funding from the United States to actually make the project bigger. That was potentially a mistake on our part, not the getting excited part, but actually getting ahead of ourselves. It's never good. It's always better to start small. So we actually took our diabetes program, started, implemented it, but we also implemented programs to manage increased access to behavioral health, to reduce low birth weights in babies, to deal with childhood asthma, to make sure that hospital rooms and ER visits, emergency room visits were appropriately being used. And we focused that on savings. So we organized the work in some core model components, some service delivery models for chronic conditions and for preventive models. And we also tied in the reimbursement piece of the puzzle to make sure that all hospitals and providers involved were actually being paid according to outcomes. So this all looks very nice on paper, but we started executing and we started learning how to best make sure that this is something that's doable. We had initially projected about $100 million in terms of savings for this pilot project that was in about a million lives that we were doing, and we went ahead. And we said one of the major challenges in Puerto Rico, because we don't have enough physicians, as I was saying, is the workforce development element. So what other kinds of non-physician healthcare providers could come into play to actually support clinical services under this five different models that we were discussing? So we talked extensively about the role of pharmacists, the role of nurses, the role of health educators, and many others. So all that came into play. We did a multi-facilitator program here from a workforce perspective. We tried to build some engagement with the community, and then we talked a little bit about health IT. So to get here, we actually had to dedicate months and months of work to create what Kate was discussing, trust. Not only in the community, but in our coalition. We had to ensure that our health private health insurers in the group actually understood that we were not against them, that we were working with them for a common good, which is a better outcome at a lower cost. And this is how we're going to measure, and this is how we're going to get there. It took us over two or three months. We should have dedicated a lot more time to that, because the psychological human component of it is much more complicated and difficult than the technical component of it. So that was one learning of actually building a coalition, coming together to work for a common purpose. The other thing that we learned was that data is not data is not data. So hospitals in my country and here also have a lot of information in your revenue and financial revenue cycle systems, in your hospital admission systems. Insurers have data from claims in terms of claims management and pharmacy claims data. But in our case, in our project, we did not have common layouts, technology layouts. We did not have common definitions. So I'll give you an example. If you're talking about diabetes type 2 patients, one health insurer was using a code for diabetic diagnosis, which is commonly used. We call it ICD-10. It's the national system that we have. You have something similar here. But there was no consensus in terms of the actual comorbidities and complications that each one of the health insurers would be monitoring across time. So when we did the initial data pool for this project and the whole population, one insurer or one region was measuring amputations a certain way, and another region was measuring another endpoint in a different way. So having those conversations that actually allow us to move in the spectrum from fee-for-service to integrating the blue piece here of clinical data so that we can move to the right in terms of establishing some sort of a value and reimbursement system is critical. So having a principled data approach is critically important. What we mean by that is we need common definitions about coding. We need around diagnosis but also procedure codes. We need specific layouts of what is it that we're going to be looking at and how the data needs to be organized. And we need to have that conversation and come to those decisions before we actually start the work of the coalition so that we can define the clear endpoints. And in doing so, we can start getting some information that's useful around health outcomes. Because at the end of the day, everything that has to do with value-based approaches has to do with building a baseline. You need to compare progress, improvement of that patient versus a baseline that has been built and defined effectively. So the only way that you know if your diabetic patient is improving in terms of their glycated hemoglobin is if you actually understand that they started from this point and they have improved in that laboratory value over time. So a couple of examples of the things that we have learned going through this process in Puerto Rico with government and implementing this broad project with health insurers, private health insurers on the island. It's not only that building community and trust is critically important and although we dedicated a lot of time doing community services, community surveys to actually understand which conditions would be best to focus on, it wasn't enough. We didn't dedicate enough time to actually put together data definitions and data dictionaries. We should have done more around that. But there's progress along the way. And the country has moved more effectively, including for health insurers in this direction. So this is a specific example of a private health insurer in Puerto Rico, a very large one, who actually has a major issue with two conditions. One is diabetes and the other one is rheumatoid arthritis. So when we went to discuss what could be done to actually control costs around rheumatoid arthritis with this health insurer in Puerto Rico, we asked them very specific questions for which they had no answers. And it's normal that you don't have answers. The important thing is that you actually start looking for them in the right places. So how many patients in that health plan have been diagnosed with the specific conditions? They didn't know specifically, right? So in yellow they are highlighted they have something like 536 patients with rheumatoid arthritis diagnosed at that time over the past 12 months. Second question, how many of those diagnosed were receiving the first level of pharmaceutical care, which is called a DMARD, right? That's the entry level medication you use for those patients. So out of the 536, less than 300 were actually being treated as per guideline. Please remember that in this specific condition, about 25% of patients, if you get them early enough on therapy, you will not require the cost limit biologic medication that in my country is more than $60,000 a year, because you can get them to remission without investing too much money. So it has a preventative focus, but also it kind of translates into how data could be very useful on a daily way to actually start managing costs more effectively looking at a specific outcome. Third question, how many patients are actually under the care of a specialist, of a rheumatologist? So only 81 out of the 536, only 81 have seen during the past year the specialist. So this is kind of a difficult condition to diagnose effectively and to treat effectively, so that is very telling. And finally, how many patients were potentially undiagnosed or improperly diagnosed? So we have some 16 patients that potentially had been diagnosed with a condition that didn't have the condition, and we have 276 that might have another condition besides RA. So the point here is data is critically important. Having common layouts is even more important, and knowing what to look for is central to actually controlling cost and building a strategy around value-based, be it at a company, at an insurer, or an employer group. We've done also some very specific work with employers, with companies, large employers, particularly self-insured employers, who go to an insurance company, they buy some administrative support, services support, but basically the money for the care of the health program is under the actual employer checkbook. So what we do, the approach we typically take here is we actually look at what the clinical guideline for the condition that is being targeted is, in terms of the medical protocol guideline, be it diabetes, multiple sclerosis, or anything else. And we actually run that clinical protocol through our own framework, and our framework, basically in the middle, actually talks about what is the delivery system, the healthcare system that the employer has in place. Do they have an occupational health nurse or physician on the manufacturing plant? Do they have access to a physician network or hospital system that's broad? What is it that we want? So specifically, we try to actually answer very specific questions around the social determinants of that patient, what needs to be achieved, what system we can set up according to the data that's being provided by the same employer. After doing that, we say, can we pay for this system that we have actually designed? So if I want to run a rheumatoid arthritis program in an employer group, and basically my program empowers the primary care physician or the occupational health physician to actually co-manage with the rheumatologist this patient in a very effective way, I have to ensure that the data is telling me that that is money well spent and resources that are well spent, data from your own claims cost experience, and then I have to set up a system for which I can actually pay for, and make sure that there's a return investment for that system because at the end of the day, we want to impact labor productivity. After doing that, we set up the metrics, and then we start implementing the system at every single manufacturer or employer group in the island and start measuring the results. Part of the process is about standardizing methods of care, making sure that clinical management protocols are followed effectively by the physician plant, physician in the plant, and by rheumatologists in the community that are also involved. So having those standard processes in place is very important. And this is an example of an actual protocol that's been in place in Puerto Rico in many employer groups for rheumatoid arthritis. We have built many of those protocols for other conditions, multiple sclerosis, diabetes, and other chronic diseases that are very common in the employer space in Puerto Rico. But this is a very simple graph, believe me, that actually states that if we suspect an employee has rheumatoid arthritis in our community, we have a process in place in which an on-site primary care physician actually has the capacity to refer effectively to a rheumatologist on a very timely basis that patient for care. And that primary care physician has what we call a referral package ready with all the right labs and right information that that specialist requires to do a timely and effective diagnosis and management of that patient. Once the rheumatologist gets that employee, that patient, they follow a very evidence-based methodology to make sure that the diagnosis is correct. They initiate patients on the right therapies. Typically, if we get them early, we can start them on therapies that are not too costly for that employer and that patient. And then once the patient is stable, we send that patient, that employee, back to the primary care physician for continued care. Only if that employee actually has a flare-up of their condition, something is not working right, that person will return to the specialist or rheumatologist. So you're doing a couple of things here. You're actually maximizing your workforce productivity, not only internally in terms of your patients, but in terms of the workforce from the healthcare perspective. You're making sure that everyone is working to the top of their license. So whatever work a primary care physician can do effectively following evidence-based protocols should not be done necessarily by specialists. So that is a general mantra that I think it's important to maximize resources if you're measuring very clear outcomes. So all this work is messy. It takes time to implement. But getting in place protocols that actually allow us to work our occupational health perspective with our health insurance provider at the employer site typically adds a lot of value. But it entails sitting down, looking at your own data as an employer and understanding what conditions should be prioritized and what kind of clinical support systems can be established to actually make sure that we get a return investment in our efforts. This program has been fairly effective in terms of containing costs. It has been effective in terms of accelerating referrals, appropriate referrals to specialists. And it has been successful in terms of managing overall costs because of the mix of biologics to traditional drugs that we have been using in this space. So effectively, we are targeting better and diagnosing better and diagnosing better and making sure that the right resources are available for the right patients. This is a more specific example even for another employer group in Puerto Rico in which we're looking at blood pressure drugs, ACE inhibitors, and cholesterol drugs, statins, that are generic, low-cost agents. And historically, this kind of category has not been emphasized or looked at very closely from the employers or insurers or even PBMs, pharmacy benefits managers, which we have a lot in the United States and Puerto Rico. They have focused mainly on trying to control the cost of different agents within the categories, the ACE inhibitors or the statins. So for instance, they say enalapril, which is in red at the bottom versus lisinopril, both are blood pressure drugs. The approach has been, let's try to control the cost of enalapril steady, make sure that the cost of a drug doesn't exceed 11 cents, but let's not focus on the cost of total drugs in the category. So what you have in this category is some drugs cost 11 cents per pill and another drugs will cost 42 cents per pill. So what we have done with this program is basically start reference pricing within the category to make therapeutic substitutions when viable, when clinically viable and specified by the physician to make sure that patients get access to the right drug but at the lowest cost consistently. So it's incredible that in this kind of exercise you see a lot of variability in terms of cost for drugs that are basically interchangeable after a physician has decided that that's the case. So standardizing the price of the drug costs a long time and making sure that we have incentives in place to inform and let physicians know that there's an option that's cheaper, it's critically important. It goes back to the transparency that Lindsay was talking this morning and having that information out there for patients. So this program actually saved the employer around half a million dollars US in a year's time on categories that are not really, they're high in volume but they're not really too provocative in terms of being specialized agents and so forth. So that's drug referencing for you. The other thing that we have implemented in Puerto Rico across the board and this is nothing new for Brazil is basically making sure that every single decision around agents is based on cost effectiveness analysis or utility analysis in some way or another. So this is an example from a private health insurer in Puerto Rico, the largest one that we have. They have a couple of million lives under care and they were wondering specifically what kind of drug combination and chemotherapy combination would be best to manage a certain type of breast cancer for our patients in the island. So after conducting a rather thorough cost effectiveness analysis we actually came up that the TCH combination of products was a dominant combination, it was better clinically and also more effective in terms of cost perspective. Finally, and here we're starting to put everything together from a value based perspective, we have started work, my firm, with electronic health record companies and health insurers, private health insurers in the island to actually make sure that we have an effective messaging system for our physicians who are using electronic health records before they actually decide what care or what procedures they want to send to their patients. So this is critically important because we are actually combining data from the claims database from the insurance company, we're combining data from the drug PBM and we're using the avenue, the highway that's created by the electronic health record that has some certain interoperability with hospitals and with clinics for physicians in the island and we're letting our physicians know certain information in a timely basis. So this is just an example. So this is just an example. So if you have a diabetes type 2 patient with this profile, 8.2 glycated hemoglobin, a little bit over the standard, they have atrial fibrillation, they have heart failure, they have other conditions. And our primary care physician in our network or in our company actually wants to add another medication. He's actually, through the electronic health record, he's actually sending another metformin medication for that patient. The system is telling the physician real time, dear physician, please keep in mind that this patient has all these other medications in place, right here, that you probably did not know that he or she was taking because systems are broken and fragmented. So make sure that with this information, you adjust whatever you're going to send in terms of scripts, in terms of pharmacy medications or procedures for this patient. So at the same time, the physician gets a message like the one on the bottom left, risk of polypharmacy, make sure that you take care of this, dear physician. The health insurer gets a referral to the case management program immediately for that patient so that they can take a closer look at that patient and make sure that everything's fine. And the endocrinologist who's in the network of the health insurance company also gets a message letting them know that this patient has been referred to the case management program under the health insurance, the private health insurance, and letting them know that they should try to reach out to the patient to schedule a visit in the next month. So this is, I think, where we want to get at. Everything else is very philosophical and sort of academic. Our approach with this kind of value-based process is how can we use data to effectively connect the different stakeholders in the system and making sure that everyone has transparency of the data and that decisions can be properly made in a timely fashion. If you do that, you will save a lot of money. Getting there, it's a lot of work, but it's certainly doable. So access to data in Puerto Rico is as complicated as access to data in Brazil. I actually worked in Brazil, so I have a little bit of experience dealing with that. Most of private insurance companies do not want to share their data. Most of private insurance companies do not want to share their data. Hospital systems in my country do not share their data. But there are certain approaches that with specific outcomes and defined projects such as these that I have presented, people will come on board. You'll build collaboration, as Kate was saying, and people will start trusting that there's a greater good and a benefit to actually coming together in a coalition to achieve better outcomes for specific conditions. The request here and the recommendation is start small, try to prioritize which conditions actually move the needle from a return investment perspective, both clinical and financial, and then work around that. In my country was diabetes, and here it could be whatever, but certainly once you have that trust and that community built around it, everyone can start pitching in for the common result, which is how do we bend the cost curve for this kind of health care? How do we bend the cost of health care services in Brazil? And how can we achieve better outcomes that are actually of publishable data quality, right? How can we make sure that our patients are receiving the best data? In my country, it took the form of an electronic health record that actually creates instant messaging back to some providers. In your country, it can take other forms. But certainly what we want to add, and where we are in Puerto Rico, is basically creating this consolidated real-world data patient journeys that are very practical data patient journeys that are very practical and very important to us because for the first time, it allows us to actually have a sensible, informed conversation with government and with health insurers and other stakeholders in the system about what the actual lung cancer patient in Puerto Rico goes through and what is it like to actually live with that condition in my country. So this is a patient journey that actually combines claims data, physician surveys, encounter data, and pharmacy data, all rolled up into a single diagnosis, in this case, non-small cell lung cancer. So the average lung cancer sufferer in Puerto Rico is small, but it says there it's a lady. She's 74 years of age. She's under the care of what we call Medicare programs, which are those programs that are for those over 65. It takes her around 11 weeks to get diagnosed. That's completely unacceptable. It takes her about four weeks to start treatment. That is not good either. And on average, they spend around 36 weeks on the same therapy in which they started before being changed to another therapy. Below that, you have all the costs associated with all the medical services and pharmacy services that have been provided to that average patient over a year's time in Puerto Rico. But most importantly, the kind of information that this provides is two things. We can start looking at gaps in care. What is it that physicians have actually told us that they do on a consistent basis when treating lung cancer versus what is it that they're doing that we're extracting from the claims databases? And how can we improve those clinical protocols and evidence-based protocols? And more pragmatic, we also get a sense and idea of what are the administrative changes that need to take place so that care can be made available more effectively? So how can we shorten the 11 weeks time frame it takes to diagnose this kind of patient in Puerto Rico? Well, part of the answer is we didn't have enough pathology laboratories that were contracted in the networks. So we had to send out the samples to the United States and that added two or three weeks of additional time. Very specific operational administrative things that if you don't combine the data at the diagnosis level, it's actually very difficult to come to that conclusion. So we've done this kind of patient journey approach for many types of cancers and other chronic conditions. And we're starting to leverage this information and presenting it in different ways to different stakeholders so that we can effectuate change and actually sell the idea of coalition building and coming together as groups to work for a common purpose. Because in countries like ours, we have means, resources, very good healthcare providers and professionals in all countries, it shouldn't be the case that it takes 11 or 12 weeks for a patient to be diagnosed. If you look at the breast cancer patient journey that we built, it takes even a little bit longer than that. So imagine having your mother or your sister going through that pain for 11, 12 weeks, 13 weeks to get our appropriate diagnosis and start therapy. So this is a kind of data integration that we look at. So we started with a government leverage program around diabetes, which we added a number of additional chronic conditions. We learned during the implementation of that program that's still going on that we need to be better at building coalitions and trust, that we need to define our data elements much better and start small instead of going with five conditions at a certain time. And then we have started doing very specific employer driven initiatives, looking at drug costs, looking at patient journeys, and other approaches to actually control costs more effectively tied to an outcome, which is the essence of value. So where do we stand? So where do we stand? The Economist has a value-based study that's kind of interesting. Puerto Rico being part of the United States does not appear as part of the study, but certainly shows some areas where all the region, including my country, we need to get better at in terms of value-based approaches. And if you look at the measuring outcomes and cost on the blue line there, it's where I would start. So, besides building community and besides making sure that everyone understands what the basic purpose of being there and participating in this project is, you need to actually make an inventory of the national patient registries that are available in your country. You need to make sure that what type of data, patient data is accessible, who's willing to participate in the process of providing certain level data. You need to make sure that that data is standardized from a format coding perspective, but also a common layout perspective. You need to make sure that you can collect that data, even from patients, and then you need to start working to leverage technologies that are already available out there in the system, like electronic health records in my case, happens the same here in Brazil, that we can actually use to be very pragmatic and practical to get information, timely information to providers when they need it. No one wins if a physician actually or a patient gets information two weeks after they visited the physician about what needed to be done. It needs to be timely. So, this is my presentation. Thank you for inviting us and certainly look forward to collaboration and projects here in Brazil. Thank you. Thank you, Ruiz. Thank you. It's all my Spanish. You know that here in Brazil, Luiz, everyone thinks that it speaks Spanish. She doesn't speak Spanish, right? I think it's not yet. He doesn't have the translation yet. I'm just saying here that everyone thinks that it speaks Spanish. Because we speak so many thanks and think that it speaks Spanish. Mas não é bem assim. Bem, vamos falar em português. A gente está falando agora da saúde baseada em valor. A gente está com aqui um regulador e dois representantes do setor corporativo. E a gente quer olhar um pouco agora da porta para dentro. Como embutir a saúde como um valor na gestão corporativa, nas ações e na estratégia das empresas, ter esse conceito, embutir esse conceito nas ações e nas estratégias da empresa de vocês. Então, vou passar a bola aqui primeiro para o Camilo, para a gente te ouvir. Depois a gente ouve o Anderson. Bom, muito obrigado por o convite. Eu quero agradecer aos organizadores do seminário. E para nós, NAVI, é um privilégio muito grande estar aqui acompanhando a vocês. Bom, Luiz, eu tenho um problema ainda mais crítico. Porque como você conhece, eu mori 8 anos em Porto Rico. Eu perdi meu espanhol em Porto Rico. Faz quatro anos me movi a Brasil. Não aprendi português, mas esqueci meu inglês. Então, se vocês concordam, eu vou falar em inglês para saúde mental de nossa traductora, ok? Bom, eu tenho a oportunidade de morar em diferentes países. E vou falar em inglês, eu vou falar em inglês, eu acho que é o melhor. Eu estava dizendo que durante os últimos 32 anos, eu mori em 10 diferentes países, e eu tive experiência em 23 mercados, em todas as Américas. E, depois de esses anos, eu concluímos que nós descobrimos que definitivamente os sistemas de saúde mental de todos esses países, muito breve, isso é meu maior preocupado, é que os sistemas de saúde mental de todos os privados e os públicos vão se colapsar. Eu não quero ser tragico, mas se a forma que nós estamos fazendo e continuamos fazendo, definitivamente, vai acontecer e a sustentabilidade do sistema de saúde mental é em perigo. Eu acho que todo mundo sabe que o sistema é completamente fragmentado e o nível de waste é enorme. Só para dar uma ideia, em Brasil, o desperdício, o waste de investimento em saúde pode representar uma-dia do total. Justo para dar um número de números, 62% dos pacientes, eles não pegam os resultados do laboratório. E, baseada naquela experiência, definitivamente, nós precisamos de mudar. Nós, em AVI, começamos seis anos atrás para falarmos muito sobre a sustentabilidade do sistema. E, definitivamente, nós encontramos que é muito importante para todos que trabalham juntos. E, realmente, nós encontramos que há três grupos de pessoas que, quando falamos sobre a sustentabilidade do sistema, há três diferentes grupos. The first group é os que estão interessados sobre a sustentabilidade do sistema, estão realmente estudando o sistema, participando em cada um seminário, falam muito, mas não fazem nada. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é os que aprendem sobre a sustentabilidade do sistema, aprendem sobre a solução, e falam sobre a sustentabilidade do sistema, e, em cada um dia, mudam para fazer algo, ok? E, a terceira grupo é os que não falam sobre, porque não sabem nada, ok? E, em AVI, nós decidimos definitivamente a work seriously, e decidimos a foco em um muito importante que, em nosso opinião, é a core crítica situação, é educação. Educação, educação. AVI é um um de mais brilhante a pipeline. E é muito difícil lançar novos produtos, mas concluímos que o mais inovador produtos o produto não transforma o mundo. Precisamos fazer algo adicionado para trabalhar juntos, não só ter produtos inovados, mas criar soluções. E por isso, com a nossa foca em educação, nós decidimos ter diferentes plataformas. A primeira foi foca em interno dentro da AVI, com nossos trabalhadores. Nós descobrimos que cada um emprego poderia ser um agente de mudança, e cada um emprego poderia definitivamente ser um multiplicador. E nós descobrimos, nós decidimos ter sido treinado, com a gestão e a gestão da organização. Nós tivemos a oportunidade de ir para a Boston para aprender sobre a base-value de saúde. Nós tivemos a base-faculdade aqui em São Paulo para ser treinado sobre a base-value de saúde. Mas nós descobrimos que cada um emprego, no matter o nível, precisa saber definitivamente sobre o sistema de saúde, precisa saber todos os desafios e oportunidades que nós temos. E nos concentrar esse treinamento para nossos próprios para eles entender o que é importante no sistema, e como conservar e prevenir, foi uma oportunidade para nós. O segundo tema é o que nós descobrimos para educar os trabalhadores. É incrível. Eu vou te dar um número que é uma grande preocupação. A Dr. Averas, em Brasil, spent 10 anos na academia. 10 anos. Me diga quantas classes ou aulas on a saúde econômica que eles têm durante a full career. Em todos os 10 anos. Zero. Eles não têm um único classe em saúde econômica e, Basically, the doctors are the gatekeepers of the system, okay? That is very concerned. For that reason, we decided to start some years ago a very aggressive program to have trainings and co-creation meetings we call AVI Connection. We differ in the stakeholders. In those meetings, we invite the stakeholders. We talk about doctors, we talk about the payers, we talk about patient associations. They come to AVI to discuss the sustainability of the health system. Actually, we have the benefit to count in Brazil with one of the best professors on best value. It's amazing the level that we have here in Brazil. And we have those photos to discuss on monthly basis with different people. We also believe that those people will become the multipliers of the system. And the last but not least, definitely, we believe that the opportunity to create together with other players is quite important. And actually, today, it's a pleasure to share with you. We have here a new book. It's called Orientaciones Prácticas en Saúl Suplementar. This is a book that we created in cooperation with the Coalición de Saúl, with CECI, and with the support also of the ANF. So thank you very much, indeed, to all of you. This is a book that is available for all of you and also available for, I mean, your employees, which is very important to educate. In conclusion, education, education, education is the critical. And as a final reflection, I want to say the following. First of all, I want to thank Dr. Hilton because she was very inspirational for all of us today. And your message definitely are very important, how we get that people move. And the final reflection is I strongly recommend to strengthen your capacity or our capacity to manage frustration. Because it's amazing, amazing, the size and the level of programs and the level of effort that we need to do in the near future. And finally, the conclusion is, alone, we can advance a little, we need to work together. It's the only way that this matters, if we don't do and we wait, the system is going to collapse. And the other thing is, think big, but work and focus small. I mean, pilots, it's amazing, the pilots could be a good multiplier. And what you, Luis, and people in Puerto Rico are doing, I know very well the cases of Puerto Rico during my age here there, is the best way to prove that the value-based healthcare system is definitely the alternative. Sorry, it took too long, but thank you. Thank you. Thank you. Muito bom, Camila. Anderson, vamos contar para a plateia como é que está a interação com as pessoas, quais são as soluções que vocês encontraram, implementaram, quais foram as dúvidas que vocês ainda não conseguiram resolver nesse desafio de embutir a saúde como valor, combatendo desperdícios, sem perder o foco e buscando resultado. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer a organização, em nome do Emanuel, do César, pelo convite, a Geórgia e a Ogata, um prazer, uma honra estar aqui representando as autogestões. Nós representamos autogestões de fundos privados, que são em torno de 4 milhões e meio de vida, e temos as autogestões que são autarquias, não estão regidas para a ENES, essas somam aí mais 6 milhões de vidas, nós estamos falando de mais 10 milhões de vidas. Não temos uma resposta ainda, ainda não implementamos o sucesso, se a gente tem ainda algumas barreiras a serem vencidas, a gente tem que pensar que esse mundo precisa ser disruptivo. Nós ainda temos um mindset muito de propriedade e pouco mindset de colaboração. A gente ainda vê cada um tentando fazer a sua solução isolada, cada um tentando o seu caminho e pouco compartilhamento para que a gente consiga, de fato, fazer uma mudança setorial, uma mudança no sistema. Um ponto que eu vejo de... Às vezes a gente se sente muito, como se fôssemos a Blockbuster discutindo como entregar valor no aluguel de DVD e não vendo que está vindo o provedor de streamings do lado e que a Blockbuster vai acabar. A gente está ainda tentando corrigir um sistema muito falido, com propostas ainda de ajuste na zona de velha. A gente precisa parar de ajustar os eletrodomésticos que já estão ultrapassados e pensar no modelo disruptivo. Esse é o grande desafio. Quando a gente fala de entrega de valor, se a gente abrir agora o site do Health West News, a pergunta que vem é assim, finding the hospital, the best hospital for you. Quer dizer, você tem aonde encontrar o melhor hospital para você. As informações de entrega de valor estão disponíveis. Dada uma patologia de que você precisa tratar, está ranqueado em mais de 5 mil instituições quais são os indicadores de resultado que cada instituição dá essa entrega. Então, fazer discussão de valor em cima de algo mensurável é muito mais palpável. A gente ainda discute valor de uma forma muito etérea, de uma forma muito subjetiva. E aí a gente não consegue traduzir de fato. Todas as propostas que a gente discute de valor, ela ainda tem por trás a questão do volume. Então, a gente vê, às vezes, laboratório querendo discutir incorporação de medicamento e fazendo discussão de compartilhamento de risco. Mas discute esse compartilhamento de risco para medicamentos que ainda não foram incorporados. Vamos discutir compartilhamento de risco naquilo que já está incorporado, naquilo que já está sendo utilizado? Aí você torna uma discussão mais rica, que é baseado naquilo que é o participante. No nosso meio, o que a gente apresenta, talvez, como um modelo disruptivo, nós vamos lançar agora, em outubro, já estamos praticamente concluídos, uma plataforma de compartilhamento de serviços entre as autogestões. A gente tem um grande diferencial de não ser concorrentes. Essa é uma coisa que traz ao nosso grupo uma situação diferenciada. O insucesso de uma autogestão não leva esse participante para outra autogestão. Então, entre a gente, a gente acredita muito que possa haver. Então, construímos uma plataforma onde todas essas compras de serviços compartilhadas, não é um e-commerce, a ideia aqui não é traduzir só num ganho de volume, mas em que os resultados apresentados por cada projeto sejam compartilhados por todos os atores. de uma forma em que um concorrente conheça o resultado do outro concorrente dentro das nossas empresas. A nossa ideia é crescer esse mercado para que a gente possa entender que todo mundo trabalhando melhor, todo mundo ganha. Eu fico pensando aqui no SESI, por exemplo, numa discussão numa planta enorme de indústrias como Zona Franca de Manaus. Será que cada empresa ali tem que desenhar um sistema de saúde? Será que não deveríamos desenhar para toda aquela região um único sistema, onde todo mundo compartilhasse? Se eu desenvolver o modelo de atenção primária, de Cape Keeper, de seja qual for, isso não deveria ser compartilhado entre todas e todas, de alguma forma, ganhar com esse benefício? O Leandro falou também na abertura, muito inteligentemente, quer dizer, não podemos pensar contrato a contrato, temos que pensar como um todo. Então, se nós temos essa característica de que não somos concorrentes, por que não compartilhar? Então, já desenvolvemos vários consórcios, estamos lançando essa iniciativa onde contratações, por exemplo, de serviços de atenção primária, sejam compartilhadas entre todas as autogestões. Se você pegar a autogestão do Banco do Brasil, por exemplo, que é a CACI, ela tem beneficiários em mais de 5 mil municípios no Brasil. Quem que tem que abrir mão do quê para entrar num sistema colaborativo? Eu acho que todos. Nesse momento, a gente precisa entender o seguinte, todos vão perder, alguns podem perder mais, outros vão perder menos. Perder o quê? Perder receita, perder resultado. Em algum momento, isso vai ser necessário para uma acomodação do setor. Quando isso se acomoda e você consegue atrair novos beneficiários, aí você alavanca o crescimento. Hoje se busca muito um crescimento horizontal, se busca muito mais resultado, maior mensalidade, maior contribuição de cada indivíduo. Nós temos que reduzir essa contribuição individual e ganhar na contribuição de mais pessoas. Isso só é possível se o sistema se tornar mais sustentável. Não vejo outra alternativa, se não tornar esse ambiente da saúde suplementar mais inclusivo. Hoje ele é cada vez mais exclusivo. O último número da INS traduziu em 170 mil pessoas a menos no sistema. Nós voltamos ao patamar de 2012. Então, é um setor que está em retração, não em ampliação. Então, vai ficar cada vez mais difícil discutir sustentabilidade se a gente não tiver um modelo que possa permitir que mais pessoas participem. Essa é a nossa posição. Obrigado. Scarabel, olhando para esse debate, qual é o papel do regulador? Ou, antes de você dizer qual é o papel, qual é o diagnóstico de vocês sobre esse processo de adoção do valor da saúde na gestão das empresas e qual é a atuação de vocês, o compartilhamento do regulador desse processo? Inicialmente, agradecer a brilhante palestra, o doutor Pérez, agradecer a todos aqui, agradecer a Georgia, o doutor Emanuel, saudar também o doutor Paulo Rebelo, diretor da agência, e aos servidores da agência, a Flávia, a Renata, a Marli e a Isabela, que estão aqui presentes, prestigiando. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. O regulador está muito atento aos desafios da saúde suplementar. Já foram várias vezes citados a questão do envelhecimento, o custo tecnológico, a pouca integração dos atores, algo até, podemos dizer, conflituoso. E nós estamos muito preocupados com a questão do valor, ou seja, a entrega, para aquilo que interessa para o beneficiário. O acesso oportuno, a qualidade assistencial e a garantia daquilo que foi contratualizado. Nós estamos num momento muito importante da agência, na minha visão. Nós estamos num momento da agenda regulatória. Teve uma forte participação da sociedade na construção dessa agenda. Ela está toda direcionada e voltada para a discussão da entrega, do desfecho, dos resultados. Então, a agência teve um longo período de início e, posteriormente, de formatação normativa e também a questão regulatória no processo. E hoje nós estamos com um olhar para a assistência, para aquilo que, qual é a entrega que o setor está a fazer, aquilo que foi citado por todos que aqui passaram. Quais são os indicadores importantes para o setor, ou seja, o que é que nós estamos medindo daqueles processos que foram criados. Então, durante, na agenda, todas as discussões atuais. Nós vimos discussões importantes, por exemplo, sobre a certificação e atenção primária. Nós temos lá, desenvolvido pela diretoria de desenvolvimento. Nós estamos com o nosso, vamos dizer assim, um novo projeto em vias de ser apresentado, de ser instalado e discutido em relação à promo prévia, promoção e prevenção de saúde, uma vez que há uma alteração regulatória em relação ao incentivo. Então, nós precisamos também nos adaptar. A agência, como um todo, está revisando o seu estoque regulatório e, em muitas ações, nós estamos aperfeiçoando a regulação. Então, o nosso objetivo principal é fazer com que as operadoras sejam umas gestoras verdadeiras de saúde, que tenham conhecimento da sua carteira, da epidemiologia da sua carteira, que tenham uma coordenação do cuidado da sua carteira. Nós queremos que os prestadores de saúde, eles sejam produtores de cuidado e não uma linha de produção, para que tenha essa atenção voltada especificamente para o cuidado, para a saúde do beneficiário. Os contratantes, nós já temos aqui com a Geórgia, um diálogo muito importante, não por outro motivo, estamos aqui também, fomos convidados e muito honrados com esse convite, para vir aqui para dizer a intenção do regulador, da aproximação e, mais do que isso, da atuação do contratante nessa importante discussão regulatória. E também do beneficiário. É importante também que ele tenha consciência do autocuidado. Então, o contratante, ele tem uma aproximação, uma proximidade com o beneficiário muito maior. Qual o melhor local para se fazer uma promo prévia, se não na saúde ocupacional, onde o empregado passa maior tempo do seu dia junto ao empregador, junto ao seu empregador. Então, nós temos visitado várias empresas, estamos vendo várias experiências exitosas, vários programas exitosos dentro das empresas em relação à atenção primária. Nós estamos aqui dispostos, estamos contribuindo na nossa atividade regulatória. Abrimos agora a discussão da agenda regulatória com importantes discussões de aperfeiçoamento dos nossos normativos. Nós queremos falar sobre produto e rede. O doutor Edson, quando esteve aqui, da Fundação Zerena, citou algo interessante a respeito de rede. Então, nós queremos discutir o aperfeiçoamento da rede. Será que a rede para o contratante, será que a rede para a autogestão, como ela está hoje, ela entrega valor ao paciente, ao beneficiário? Então, nós queremos discutir, nós estamos em discussão neste momento, já tivemos reuniões com as operadoras, já tivemos reuniões com os institutos de defesa do consumidor, com os prestadores, tivemos reuniões hoje pela manhã, amanhã teremos com os pacientes, os representantes dos pacientes e, posteriormente, nas semanas que virão, com os contratantes. É importante o olhar, para que ele traga o olhar, a sua visão sobre rede, sobre produto. Será que esse produto que hoje atende, atende ao contratante, atende ao beneficiário? Então, esse aperfeiçoamento, nós estamos nessa discussão para ver se há necessidade de uma intervenção maior ou uma intervenção menor do regulador para fazer isso. E uma discussão, talvez, mais importante que nós temos, que nós abrimos também na agenda, é a discussão sobre acesso. O acesso individualizado. Será que esse modelo que nos trouxe até aqui, ele vai permanecer dessa forma como ele está? Então, nós temos discussões importantes na agência sobre o modelo de remuneração, agora, já na fase de piloto, com várias instituições, e fazendo essa indução da qualidade, a qualidade que a agência espera que seja entregue para o beneficiário. Então, penso que todos aqui, todos devem contribuir, todos serão convidados, porque todos que estão aqui, em alguma maneira, têm representação na Câmara de Assistência e serão convidados a participar desse projeto. na realidade, já foram convidados, já tem a data para a reunião e depois vamos separar por temática para que isso seja feito. O que a agência busca, como eu disse, é que tenha um valor em saúde, que nós tenhamos uma saúde suplementar com muito mais qualidade. Muito bom. Luiz, tenho uma pergunta para você que veio da plateia. Aqui no Brasil, a gente está numa fase de discutir muito como aumentar as parcerias entre o setor público e o setor privado. até porque a gente, historicamente, tem uma dependência muito grande do setor público, mas estamos passando um momento de quase falência desse setor. Então, a parceria público-privada tem sido apontada como uma solução necessária, mais do que importante, necessária, para que a gente possa gerir uma série de setores no Brasil e na saúde não é diferente. Então, a pergunta que veio da plateia é se, na sua avaliação, é possível fazer parcerias público-privadas para gerar valor na saúde. da plateia público-privada. da plateia público-privada. que veio da plateia público-privada. HANDS, THAT MAINLY DESTROYED THE PRIMARY CARE SECTOR. SO I'M OKAY, I'M ALL FOR PRIVATE PUBLIC COLLABORATIONS, ALL FOR THAT, BUT I WOULD CAUTION AGAINST DEBILITATING THE PRIMARY CARE SECTOR, PARTICULARLY AS IT PERTAINS TO THE PRIVATE SECTOR AND THE CHALLENGES YOU'RE FACING. HAVING A PRIVATE SECTOR THAT'S MOSTLY FOCUSED ON HOSPITAL CARE, IT'S NOT ENOUGH IN OUR OPINION. WE'VE GONE THROUGH THE SAME THING. SO IF WE WANT TO BUILD VALUE AND MAKE SURE THAT THE WHOLE VALUE EQUATION OF OUTCOMES PER DOLLAR SPEND ACTUALLY MAKES SENSE, YOU NEED TO HAVE VERY COMPETENT PRIMARY CARE PHYSICIANS AND OTHER HEALTH CARE WORKERS WHO CAN ACTUALLY DO THE WORK AT THE TOP OF THEIR LICENSE THAT WE WERE SAYING, MAXIMIZING RESOURCES AND KNOWING EXACTLY HOW TO TREAT TO A SPECIFIC TARGET. AND THAT IS THE CLINICAL OUTCOME THAT YOU GUYS NEED TO DEFINE AS A GROUP FOR PARTICULAR CONDITIONS. THANK YOU. BRIGADA. CAMILO, VOCÊ CITOU A CONVERSA COM OS STAKEHOLDERS COMO UM SEGUNDO DESAFIO IMPORTANT, DA PORTA PARA FORA DAS EMPRESAS, A CONVERSA COM OS STAKEHOLDERS PARA ENCONTRAR AS SOLUÇÕES PARA O SETOR. E A PERGUNTA QUE VEILE DA PLATEA É, VOCÊ TEM UM PRIMEIRO PASSO? ALGUMMA ALGUMMA INDICAÇÃO DE COMO COMEÇAR ESSA AÇÃO COLLABORATIVA ENTRE OS STAKEHOLDERS PARA ALCANÇAR ESSA SUSTENTABILIDADE? YES, I THINK AT THE BEGINNING YOU BELIEVE THAT YOU ARE ALONE AND THAT YOU ARE THE ONLY ONE THAT IS WORKING ON THIS NEW APPROACH. BUT IT'S NOT THE TRUTH. THERE ARE MANY OTHER PEOPLE AND IT'S AMAZING THE NUMBER OF PEOPLE HERE IN BRASIL THAT ARE WORKING IN THE SAME APPROACH WITH DIFFERENT CONCEPTS. AND ONCE YOU START TO TALK OUTSIDE, YOU START TO SEE THAT DEFINITELY EVERY SINGLE DAY THERE ARE PEOPLE THAT ARE WITH THE SAME PURPOSE AND THE SAME OBJECT THAT YOU HAVE THAT IS BASICALLY THE SUSTAINABILITY OF THE SYSTEM. IT'S TRUE, YOU NEED TO EDUCATE SO MANY PEOPLE, BUT THERE ARE MANY PEOPLE THAT ARE VERY WELL EDUCATED. AND DEFINITELY WHAT WE ARE DOING IS START TO JOIN FORCES WITH THOSE, LET'S SAY THE ACADEMIA. FOR ME WAS A BIG SURPRISE. I ATTEND THE TRAINING WITH THE PROFESSOR MICHAEL PORTER. AND I START TO TALK ABOUT AND IT'S AMAZING THE NUMBER OF PEOPLE FROM THE UNIVERSITIES, FROM THE HOSPITAL, FROM THE INSURANCE PLANS THAT RECEIVED THAT TRAINING. AND THEN YOU START TO TALK ABOUT AND TO CREATE SMALL PILOTS TO JOIN FORCES TO DO TOGETHER. QUITE HONESTLY, AT THE BEGINNING, WE BELIEVE THAT WE WERE THE ONLY ONES. NO, THERE ARE MANY PEOPLE. AND WHEN YOU START TO TALK ABOUT BENEFITS, MORE AND MORE PEOPLE START TO BUY THIS APPROACH. AND WHEN WE SAY STATEHOLDERS, EVERY SINGLE, I MEAN, IF YOU TALK ABOUT PATIENTS, I MEAN, WHEN YOU EDUCATE THE PATIENT ASSOCIATION, FOR INSTANCE, AND THEY SEE THE BENEFIT THAT THEY COULD HAVE FOR THE TREATMENT, WHEN YOU TALK WITH THE, LET'S SAY, THE PRESIDENT OF THE MEDICAL ASSOCIATION, THEY ALSO WORK ON THIS AND SERIOUSLY ADVANCE. I THINK IT'S NOT EASY, BUT IT'S VERY POSSIBLE. AND AS I SAID BEFORE, DON'T MAKE BIG, BIG PROJECTS. IT'S SMALL PROJECTS, PILOT DOES PROJECTS, AND EVERYBODY IS INTERESTED TO IMPROVE, GENERATE VALUE, AND IMPROVE EFICACY, EVERYBODY. I MEAN, WORSE THAN THE WAY THAT WE ARE WORKING TODAY IS NOT POSSIBLE. I MEAN, WORSE TOGETHER, EVERYTHING IS TO IMPROVE IN THE FUTURE. IMPROVE IN THE FUTURE. IMPROVE IN THE FUTURE. humanos na gestão da saúde, de como isso tem se transformado em um parâmetro para o setor. Então, a pergunta é essa, qual o envolvimento das patrocinadoras na gestão de saúde? Boa pergunta. Eu acho cada vez maior. Nós temos várias, por exemplo, autogestões que são de RH, elas estão dentro do departamento de RH. Mas eu trago uma provocação e tenho muito cuidado em colocar isso da forma como a gente vem colocando, mas a autogestão de hoje não vai ser a autogestão do futuro. A gestão de saúde vai ser diferente do que ela é hoje. Gerir o RH não é gerir empresa de saúde. Um bancário não sabe gerir saúde, um petroleiro não sabe gerir saúde. Então, a gestão de saúde vai ter que se tornar cada vez mais especializada. Educação, que o Camilo está dizendo aqui. Então, muito bem colocada a questão da educação. Então, há de se pensar no modelo em que a gente tenha todos os atores, de fato, sentados à mesa, de uma forma transparente, construtiva, colaborativa, mas sem esquecer que esses atores precisam estar preparados para essa discussão. A discussão apenas financeira na saúde não resolve. A discussão só assistencial na saúde também não é sustentável. Então, há de ter RHs mais preparados para essa discussão e isso vem acontecendo. Acho que esse é o ponto. Hoje a saúde não está só restrita ao RHs. O CFO, estamos falando aqui durante o dia também, hoje se envolve totalmente em saúde, porque é a segunda conta mais cara dentro do custo das empresas. Então, há uma necessidade também de haver esse aprimoramento. Qualquer que seja o modelo no futuro, qualquer que seja ele o modelo de serviço, ele vai ter esse DNA de maior participação da fonte pagadora, do patrocinador, de maior participação do beneficiário, do associado, e de maior participação daquela empresa que vai fazer essa gestão. Quando a gente vê um link direto, por exemplo, entre uma empresa e um hospital, abre-se uma lacuna, porque por mais que o RH entenda, ele não é especializado em saúde. E o hospital não assume o risco da assistência, porque senão ele vira operadora. Quem vai fazer essa gestão? Quem vai intermediar isso e fazer esse trabalho? Há necessidade de ter pessoas especializadas e que detenham isso. Então, a formação das pessoas que vão lidar com a saúde nas empresas, nas organizações, nas prevenções, promoções de sistemas, ela vai ser fundamental, a educação vai ser fundamental, não só a educação como um ato de prevenção para todos os beneficiários, mas a educação dos próprios patrocinadores e todos os atores. Isso vai ser muito importante para que a gente tenha uma qualificação necessária para gerir, porque saúde é muito complexo, não é uma coisa que dá para se definir dessa forma. É assim que a gente vem entendendo que essa mudança está acontecendo. O diálogo está caminhando para isso. Caminhando nesse sentido. As empresas estão... E como é que as empresas recebem isso? De forma muito positiva. Eles entendem que hoje há essa necessidade. As discussões hoje que a gente já faz... O retorno que vocês recebem é esse? Muito assertivo. A discussão, por exemplo, com o vice-presidente da Petrobras, vice-presidente do Banco do Brasil, vice-presidente de grandes organizações, já enxergam isso claramente. De que precisam atuar de forma diferente, de forma muito mais profissional, e de que forma que realmente tenham ali atores, cada um entendendo o seu negócio, cada um trazendo a sua preocupação. Eu acho que a participação é fundamental. O patrocinador tem que participar. Ele tem que dar o palpite, a opinião. Ele tem que trazer as suas dores para que a gente entenda. O beneficiário tem que participar. Eu acho que a participação social é fundamental, seja ela através de conselhos de usuários, entidades. Eles têm que participar, sindicatos. Eles têm que participar ativamente dessa discussão, para trazer também esse lado. Mas tem que ter alguém no centro que faça essa gestão, e essa gestão com muita qualidade. Porque senão não se resolve. Senão não adianta. Eu acho que é muito comum que nós perguntarmos por nós, por que eu preciso ser o primeiro que começa? E definitivamente, isso é um tema crítico, porque todos os outros outros fazem. nós precisamos ser pioneiros aqui e protagonistas de isso. E, sim, porque, eu tenho... Every player tem um interesse. Mostra de seus interesses não são compatíveis no final do dia. Mas quando a gente pensa sobre o paciente, eu definitivamente acredito que é possível que conciliamos diferentes players. É possível. e cada vez que temos uma diferença entre os diferentes posições, nós precisamos perguntarmos, o que é o melhor para o paciente? Porque, realmente, se o paciente recebe o benefício, isso é o que vai fazer o sistema sustentável no futuro. Se o paciente não tem... E se o paciente não tem um sistema sustentável para proteger ele, ninguém, não a indústria farmacêutica, não a indústria insurana, não o hospital, ninguém vai ter um negócio. E eu acho que nós precisamos ser proactivos para ser os primeiros para conciliar e colocar as forças juntos. Augusto, eu tenho uma... Augusto, Augusto é o autor da pergunta. Rogério, eu tenho uma pergunta para você, mas eu só queria pegar uma carona aqui para entender como é que a ANS pode participar desse processo de puxar as pessoas e dizer, fala primeiro, começa, coloca o seu ponto, faz parte desse grupo que precisa se formar. Nós estamos fazendo isso nesse momento. Todas as discussões, eu concordo com o doutor Camilo, eu penso que é bastante possível nós sentarmos à mesa e discutir. Primeiro porque nós precisamos compreender que nós não temos lados, o que nós temos são perspectivas diferentes. Então, se a gente chegar num consenso, nós pelo menos temos que chegar num chamado de senso qualificado para que nós possamos avançar, uma vez nós estamos discutindo sobre o benefício de um terceiro. Então, é muito importante essa discussão e essa integração. E o regulador tem feito isso com as câmaras técnicas, por exemplo, discutindo a relação das operadoras com os prestadores. Nessa discussão que nós abrimos agora, do qual eu falava, nós estamos na discussão, primeiro, para identificar se o que nós estamos querendo é o aperfeiçoamento. Isto é um verdadeiro problema? E se isso realmente é um problema? Se isso é um problema que requer a intervenção do regulador? E uma vez sendo necessária a intervenção do regulador, quais são as causas? E nós vamos, então, atuar em conjunto em todas as causas, discutindo causa a causa. Aquilo que for possível, que for de responsabilidade do regulador, então nós vamos atuar. Aquilo que não for, vamos juntos discutir com o outro regulador, porque, não sei se quem é de fora sabe, mas a regulação no Brasil também tem algumas características de lei federal. Então, nós temos essa... Depende do Congresso. Algumas dificuldades, não. Algumas particularidades que a regulação não fica somente na mão do regulador. Mas, a agência está muito preocupada e interessada em colocar todo mundo na mesa, em discutir para que nós tenhamos uma regulação mais adequada e que seja bastante propícia em benefício do paciente, do beneficiário. Agora eu vou fazer a pergunta aqui. Considerando a importância das informações do paciente para a melhor gestão de saúde do indivíduo, qual a posição da ANS sobre a obrigação de as operadoras compartilharem um prontuário com o serviço de saúde do empregador barra contratante. A gente falou da questão da privacidade aqui no painel anterior. Como é que a ANS vê isso? Nós temos lá, que tem um grupo que é de uma outra diretora de desenvolvimento, que está fazendo todo esse estudo e acompanhando a nova lei de proteção de dados. Eu, particularmente, acho que a nossa legislação de saúde já vem com um histórico muito interessante e importante sobre confidencialidade, sigilosidade. Então, não me parece que isso é um grande problema no Brasil. O que nós vamos fazer é ver como que a lei vai atuar para que, então, após regulamentar, e também vai ter uma agência que vai também fazer essa regulamentação, ver qual que é a interseção dessa relação da agência com as operadoras e atuar de acordo com o que for a lei e dentro do que for necessário. Lembrando também que uma particularidade da regulação no Brasil é que nós não regulamos prestador. Então, também tem essa particularidade, mas tem um grupo na agência que vem estudando isso e vem acompanhando junto à Casa Civil para ver qual o normativo, qual a regulação adequada para isso. O Brasil é um país peculiar. A gente tem um desafio dentro do desafio, dentro do desafio, dentro do desafio. Tem que puxar o primeiro fio desse novelo e distribuindo responsabilidades. Bem, eu vou terminando por aqui. Eu quero agradecer. Eu sou meio esquisita, eu sou uma jornalista atrapalhada porque eu sou otimista. Veja, como é que pode um negócio desse? Jornalista otimista, um trem que não existe. Mas, eu ouvindo todo esse debate o dia todo e que eu agradeço mais uma vez a Geórgia, a Ceni, a Sesi por ter me convidado que eu aprendi muito hoje aqui. Eu estou vendo a quantidade de oportunidades de prestação de serviço e de novos mercados e de novos investimentos no Brasil. Eu tenho um lema que eu costumo dizer que o Brasil é inevitável. É inevitável, tem que investir, tem que vir para o Brasil, aqui tem tudo para se fazer e eu acho que é nesse contexto que esses tamanhos desafios para o setor podem se dar. Então, obrigada a todos. Eu vou passar a palavra agora para a finalização do seminário. Obrigada pelo debate. e agora para o encerramento eu quero convidar aqui ao palco Paulo Moll, diretor de operações do SESI, Departamento Nacional e Geórgia Antoni, especialista em desenvolvimento industrial do SESI. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer e saber que depois de tantas horas muitos de vocês perseveraram e aqui estão. Isso é raro de acontecer, geralmente os eventos vão reduzindo dramaticamente, chegam no final com cinco, seis, dez pessoas assistindo aqui, eu estou vendo que as pessoas persistiram. Então, primeiro, parabéns a todos que persistiram e chegaram até o fim. agradecer a participação de todos, os palestrantes que vieram e abrilhantaram este evento. Agradecer aqui a equipe do SESI, da qual eu faço, sou diretor de operações, ao Emanuel, à Georgia, uma salva de palmas aí pela organização. Parabéns. E nos dá muito orgulho. Essa é uma agenda importante, é um desafio que é para o Brasil mas também é para o mundo. Em várias agendas, geralmente o Brasil ele entra atrasado no debate. Ah, Emanuel, vem Emanuel para cá. Várias agendas o Brasil chega atrasado no debate. Essa é uma agenda que está sendo discutida no mundo todo. Então, o SESI, ele começa a trazer esse debate para as empresas, temos as empresas como as nossas parceiras, esse é um debate que já está nas empresas de maior porte, as mais estruturadas, e a gente tem que levar toda essa discussão para toda a nossa base industrial. O que eu fico mais impressionado e que gostaria de ver cada vez mais é trazer a agenda de saúde para a agenda de produtividade e competitividade da indústria. Eu sou economista de formação e tenho esse viés de pensar sempre o país dentro de uma perspectiva econômica. E essa é uma agenda que muitas vezes é tratada num gueto muito específico de regulação, especificamente voltada com médicos e o pessoal da advogada, juristas e tudo mais, quando na verdade essa é uma das principais agendas para a eficiência e produtividade do país. Seja porque teremos trabalhadores mais estruturados, mais saudáveis, seja porque isso gera redução de custos, seja porque isso gera trabalhadores mais motivados que vão trabalhar cada vez mais. Aqui a gente viu ao longo do dia um passeio de várias alternativas possíveis, modelos que são importantes, formas que no mundo se toca para fazer com que as coisas sejam mais simples, prontuários, eletrônicos, regulações que sejam mais simples. Então é um debate enorme que se estrutura. Então fica aqui o compromisso que esse não será o último dos seminários, a gente vai continuar os seminários. Parabéns e agradeço muito a participação de todo o comitê empresarial de saúde suplementar, que se não fosse o apoio desse comitê, esse seminário não aconteceria, né, Georgia? E é isso aí, ano que vem a gente faz de novo a nossa terceira edição e tenho certeza que vocês retornarão aqui e os debates serão cada vez mais estruturados, cada vez mais sofisticados. Então agradeço a participação de todos, não só o pessoal do SESI, estou vendo aqui o Rogério da CNI, toda a equipe da CNI, área de comunicação, jornalismo, toda a equipe que trabalhou junto para que esse processo pudesse ser feito de uma maneira tão boa. Quer falar, Dr. Manuel? Georgia, agradeço, que Georgia é a mãe do projeto. Eu, na verdade, só, eu queria agradecer a todos os presentes, tem muita gente de empresa aqui, pessoas que ajudaram a construir, que indicaram os palestrantes, a gente trouxe mensagens importantes de colaboração, de integração de dados, e a gente vivenciou nos últimos meses várias ações de colaboração, então sei que muitos de vocês participaram dos diálogos também, e se estão aqui hoje, como o Luquez disse logo na abertura, é porque tem um compromisso, então é uma honra muito grande para mim e para o SESI poder participar dessa rede de pessoas comprometidas, de agentes de mudança comprometidos com essa causa. Então, na verdade, é um aplauso para todos nós, como disse o nosso diretor, quem persistiu e ficou aqui é porque tem muito compromisso. Obrigado. 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 Obrigado.